Olá, boa noite, pessoal. Calma, calma, calma. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, pessoal. Hoje o nosso podcast está um pouquinho diferente, hoje a gente está super ao vivo. E a gente está falando de onde, Júnior? Estamos falando diretamente da Semana de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Reconcavo Baiano. Nossa, e hoje é a quarta semana? Quarta semana, exatamente. Bom, primeiramente, queria dar, como a Carol já fez, boas-vindas a todos que estão aqui nesse episódio. Hoje esse episódio é um collab. Vamos fazer um bate-papo para falar sobre o tema que está ligado a esse evento, que são os avanços na área de Engenharia de Materiais. Vamos falar sobre os destaques da área, desafios, surgimento de novos estudos e materiais e muito mais. Então, eu sou Carolina Silva, esse é o Júnior Pascoal. Solta a vinheta! E aí, Júnior? Quem é que a gente vai ter como convidado e convidadas no dia de hoje? Solta aí para a gente. Então, hoje nós vamos ter como convidados dois professores e um aluno. Hoje nós estamos fazendo parte do encerramento da Semana de Engenharia de Materiais, né? Então, vamos ter a presença desses participantes que eu vou falar daqui a pouquinho para a gente falar sobre a Engenharia de Materiais e os avanços nessa área. Antes de chamá-los aqui, eu gostaria só de fazer uma introduçãozinha para falar sobre o que é Engenharia de Materiais para quem não é da área. Primeiro, para a gente falar sobre isso, a gente vai lembrar um pouco sobre a definição da Engenharia de Materiais, que seria a atuação, uma área de atuação que possibilita o desenvolvimento de novos materiais e aprimoramento de materiais já existentes, considerando meios de processamento, propriedade, desempenho e estrutura. Esses materiais podem ser classificados em metais, polímeros, cerâmicos e compósitos. E o que mais temos, Carol? Ah, temos mais informações, né? A diversidade descoberta de novos materiais, de novos produtos, né? Que representam um mundo de possibilidades e desafios para o engenheiro e o cientista de materiais. Estudos nessas áreas alteram profundamente sistemas de telecomunicações, transporte, produção industrial, na área da saúde, dentre outros vários meios, e que se multiplicam, são áreas correlatas, né? Pensando na importância dessa área de atuação, estamos aqui hoje para falar sobre os avanços na área de engenharia de materiais. Já falamos um pouco sobre os temas ligados a essa área nos episódios 5, 21 e 59 do nosso podcast. Inclusive, segue lá, tá? Assim que terminar o episódio de hoje, você pode correr lá e se deleitar com mais conteúdo sobre engenharia e ciência de materiais. Não deixe de conferir e depois conta pra gente o que você achou, hein, Júnior? Isso aí, Carol. Então, como eu falei, o episódio de hoje é o Collab, muito especial. E conosco aqui nós vamos ter as professoras e pesquisadoras Camila Escobar, Auristela de Miranda e o aluno do curso de engenharia de materiais, Ayrã Moura. A Camila já nos deu o ar da graça aqui no nosso podcast, no episódio 9, sobre evasão escolar. E se vocês quiserem, podem dar uma olhada depois pra vocês conferirem também esse episódio. E hoje, eles vão estar aqui com a gente participando, ao vivo, ao vivaço, do encerramento da semana de engenharia de materiais. Aproveitando, gente, esse podcast vai na íntegra lá pro canal da Luz do Candinheiro, tá? Então, não vai ter corte de erro, não vai ter nada, é tudo ao vivo mesmo. A data de hoje é 10 de 11 de 2022, são exatamente 19 horas e 7 minutos. E a gente tá aqui, ó, suando pra esse jogo de cintura. Então, por favor, queridos convidados, queiram se apresentar. Quem começa? Quem começa? Então, né, vou... Boa noite a todos. Agradecer, né, aqui a presença de todos que estão conosco, nos acompanhando. E também estar participando aqui do podcast do Júnior e da Carolin. Eu sou a professora Aura Estela de Miranda, né, sou docente aqui na UFRB. Tenho graduação na área de engenharia de materiais. Meu mestrado também é em engenharia de materiais. Eu fiz a minha graduação e meu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá em Natal. E meu doutorado eu fiz completo no Instituto Politécnico de Torino, na cidade de Turim, na Itália. E hoje eu estou aqui, né, dando aula na UFRB. Então, resumidamente, é isso aí. Depois a gente pode até comentar mais algumas coisas. Já eu, meu nome é Irã Magalhães Moura. Eu sou aluno do curso de engenharia de materiais. Eu já me graduei no bacharelado interdisciplinar em energia e sustentabilidade aqui do centro da UFRB, porque é um BI, um bacharelado interdisciplinar. Atualmente, eu estou próximo a me formar e eu sou bolsista de iniciação científica aqui. Eu colaboro com as pesquisas dentro do centro. Boa noite. Eu sou Camila Ferreira Escobar, né, professora da UFRB, do curso de engenharia de materiais. E sou engenheira de materiais formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz mestrado e doutorado também na mesma universidade, na área de ciência e tecnologia dos materiais. Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai bater um papo super interessante, né? A gente vai explicar um pouquinho sobre a área de ciência e engenharia de materiais, tirar as dúvidas. E eu convido você, querido participante do congresso, querido ouvinte, a deixar suas perguntas, certo? Para que a gente possa fluir. Eu sei que todo mundo é muito ainda, né, tá muito tímido, tá todo mundo chegando agora. Eu vou fazer a primeira pergunta, a gente vai conversar um pouquinho. Sintam-se confortáveis para fazer o de vocês. Para começar, sintam-se todos à vontade para responder. Como vocês foram parar nas engenharias de materiais? E aí, cada um tem uma história, o que eu sei? Eu, mais ou menos, ingressei no ano de 2004, né? E na época eu não conhecia muito o que era engenharia de materiais. Como a maioria das pessoas não sabem o que é engenharia de materiais. É a grande pergunta quando você fala que faz engenharia de materiais. O que é isso? O que faz? Eu também era uma dessas pessoas. Como eu conheci engenharia de materiais? Lendo o guia de profissões dos jornais, né? Na época os jornais tinham aquela parte do colheto que ele falava um pouquinho sobre cada profissão. Eu sabia que eu queria ir para exatas, que eu gostava muito de química, mas não conhecia engenharia de materiais. E foi lá que surgiu o interesse por engenharia de materiais. Foi assim que eu ingressei no curso. Legal, legal. E agora, Auristela? Então, eu, na verdade, a princípio, né? Eu pensei em fazer administração. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, né? Então, no meu período, na minha época, não era nada de SISU, ainda era vestibular. Então, assim, né? Naturalmente, aquele período... Eu passei de vestibular em 2003, né? Então, assim, comecei a universidade em 2004, que era de um ano para o próximo, né? Então, assim, aquele período, os cursos, eles eram muito concorridos e entre alunos de escolas particulares nos vestibulares. Então, assim, as concorrências, elas eram... elas variavam, inclusive, de horário. Então, assim, prestei o primeiro para administração e não passei. Então, comecei a fazer já cursinho pré-vestibular, né? Então, esse cursinho, né? Ele despertou. Eu fiz cursos isolados, né? De algumas disciplinas, porque na época tinha... Na época, tinha provas discursivas da área de exatas, né? Então, eu fiz discursiva de física, química, matemática. Então, foi no cursinho de física que a gente... Em várias discussões, né? Eu fiquei propensa e interessada para a área de engenharia e fiz uns... fiz um teste vocacional, né? E fui conhecer o que era engenharia de materiais e, realmente, foi quando eu me encantei e decidi que eu queria fazer materiais. E aí, sim, fiz materiais. Antes de escolher, porque já tinha que escolher o vestibular na hora da inscrição, eu fui até a universidade, peguei matriz curricular, conheci alguns professores, falei. E aí, realmente, eu vi que eu queria fazer materiais, né? As disciplinas que eu iria pagar. Dei uma noção, realmente, do que eu iria estudar. E escolhi, realmente, fui até o fim. Nunca troquei de curso, nem desisti, enfim. Foi assim que eu cheguei na engenharia de materiais. Para mim, foi um pouco mais complicado, assim, no sentido de ser, realmente, direcionado para a engenharia de materiais. Eu tive que ter contato, primeiro, com a universidade para escolher o curso. Aqui na UFRB, a gente tem os bacharelados de interdisciplinar, que você entra no curso e você tem quatro opções de curso, pelo menos aqui no CETENES. Você pode escolher engenharia de produção, de energia, de materiais, ou de assistível e acessibilidade. A gente entra com o propósito de fazer esse primeiro VI para depois escolher o curso. Eu tive contato com engenharia de materiais na primeira vez com a apresentação da professora Joyce, que ela era professora aqui do centro. Ela introduziu um pouco do que seria a engenharia de materiais. Aí eu comecei a me interessar. Mas eu sou tipo o veredito de que eu queria ir para a engenharia de materiais, realmente, quando eu cursei Ciências e Materiais, que é uma das matérias obrigatórias da nossa grade. Foi aí que eu me inseri no curso. Gente, só um desabafo da minha parte aqui agora. Geralmente, quando tem um podcast, eu sempre desabafo. Vocês vão ver os episódios aí do nosso podcast. No meu caso, não teve nada a ver com isso. Eu estou até meio com vergonha de comentar isso aí, porque eu não queria trabalhar em uma determinada área. E aí eu falei assim, não queria trabalhar com mineração. Eu sou de Mariana, Minas e tal. Aí eu não queria trabalhar com mineração. Eu falei assim, vou trabalhar na área de metais, porque eu não ia trabalhar com mineração. Leigo, né? Eu não sabia. Acabei trabalhando ainda mais com metalurgia, com mineração, com materiais. Hoje eu não trabalho tanto com metalurgia, mas me direcionei tentando me desvencilhar de uma outra área e acabei entrando de cabeça dentro dela. Olha aí. Ah, que engraçado. Não, eu sou química, né? Sou licenciada em química, minha graduação. E aí eu fiquei pensando o que é que eu ia fazer do meu mestrado e do doutorado, porque eu não queria continuar na química. Eu acho que eu fiz a graduação na UFRPE aqui e eu não conhecia o curso de materiais. E aí eu comecei a procurar e o amigo disse assim, olha, Carol, tu podia ir para a ciência de materiais, que mexe com química, mas o foco é outro. Eu falei, puxa, como é que eu vou fazer química em uma área nada a ver? Porque a gente não tem o conhecimento, né? A engenharia que a gente conhecia, eu acho que a maioria do pessoal conhece a engenharia civil. Engenharia química, né? Essas engenharias mais babaladas. E aí eu, tá, vou tentar. Ah, lida, uma lida ainda na grade de gosto, interessante mesmo. Vou tentar, vou arriscar aí essa coisa e fui, tomei gosto, terminei o mestrado e disse que eu ia dar um tempo, mas o tempo foi assim. Eu defendi em novembro, em dezembro teve seleção e em janeiro já estava no doutorado. Era o tempo que eu disse que eu ia dar, né? Eu tinha dito um jurado para mim que ia passar um ano fora da universidade e tudo mentira. A gente se ilude fácil, viu, gente? Mas assim, não me arrependo de forma alguma e escolheria novamente a área de materiais, porque eu acho muito, muito interessante. E as nuances, né? As possibilidades que a gente tem. Mas fala aí, Júnior. Vai, tu sempre tem pergunta, tu sempre tem desabafo. Exatamente. Esse desabafo foi um gancho para uma outra pergunta que eu quero fazer a vocês aí. Porque, geograficamente falando, na minha região, a mineração é algo que acaba sendo uma escolha de muita gente. Mas isso é uma questão geográfica, pode não ser. No Brasil, obviamente, isso é algo que eu posso considerar, né? Mas, de modo geral, qual que é a área que é mais desenvolvida na engenharia de materiais? Que vai acabar tendo mais gente trabalhando com isso, falando primeiramente no Brasil e depois no mundo? Quem quer responder? Primeiro, a Irã, se quiser responder, Camila, a professora Auristela, pode ficar à vontade. Quem quiser. Então, né? É bem relativo, né? Porque, na verdade, a gente tem todas as áreas em pleno vapor, né? A gente acaba se dedicando um pouco mais em cada uma, né? Eu e a professora Camila. A professora Camila é mais multidisciplinar. Mas, assim, a nossa tendência na entrada aqui no concurso foi na área de cerâmica, especificamente a professora Camila, e eu entrei para ministrar mais as disciplinas de base, no geral, né? Caracterização e várias outras disciplinas. Mas, assim, tanto, né? É um equilíbrio... Eu acho que é um equilíbrio até, né? Agora temos também as questões das... das aplicações avançadas, né? De áreas avançadas, aeronáuticos, opósitos. Aí temos os polímeros, grandes quantidades na indústria, em toda parte temos os materiais poliméricos. Os metais, então, nem se fala, está em toda parte também. Ou seja, a gente costuma falar que tudo é materiais, né? Tudo é engenharia de materiais. Tem duas definições, uma curta e uma longa. A curta é que tudo é engenharia de materiais. E a longa é quando a gente vai detalhar aí polímeros, metais, compósitos, cerâmicas, cerâmicas avançadas, cerâmicas tradicionais, a parte aeronáutica, né? A parte de compósitos. Enfim, é uma tendência só de crescer, né? E cada vez mais tentando melhorar aí a tecnologia e otimizar isso para que, né? Gerenciar resíduos. Em toda área a gente aí está atuando, na verdade. Tem uma questão também. Por exemplo, na minha vivência, e foi exatamente isso que você falou, Estela. Eu comecei na metalurgia, trabalhei... Para quem não sabe, eu e Camila somos contemporâneos de pós-graduação. Ela no doutorado e eu no mestrado. E na época em que eu trabalhei com ela, eu trabalhei com cerâmicos e um pouco com polímeros também, né? Eu engenheiro metalúrgico, eu sou engenheiro metalúrgico. E agora eu estou trabalhando na área ainda de cerâmicos e polímeros com compostos e tal, mas, ou seja, a área é muito abrangente, né? A gente tem um leque muito amplo e, como você bem disse, materiais estão em todo lugar, né? Então, tem sempre coisa para estudar. Eu acho que até o avanço não é nem qual tipo de material, mas as áreas que vão requerer propriedades diferenciadas, né? Por exemplo, a parte de materiais inteligentes, né? Que vão ter aí multifunções, né? Com propriedades aprimoradas, que é uma área que está muito, muito em evidência. A gente tem a nanotecnologia, que desde a década de 2000, né? Desde o início aqui do século, ela vem cada vez com mais potencialidades. A gente está conhecendo cada vez mais das questões das potencialidades, dos riscos da toxicologia também, né? Que era um grande problema lá no início, né? E ainda temos essa questão, mas a gente está cada vez descobrindo um pouquinho mais. também eu acho que uma grande área na parte de materiais, essa parte de energias renováveis, né? De materiais aplicados, estruturas para energias renováveis, até a parte de sensores também, que captam movimentos. Esse movimento, essa energia gerada por esse movimento, pode se transformar em uma energia elétrica e aí você carregar dispositivos, né? Então, entra... E, claro, aí entra os materiais inteligentes com aplicações na área de energias renováveis, tem a parte... Embalagens. De embalagens, exatamente. Criar sensores, né? Que detectam, por exemplo, aí quando aquela substância vai liberar um certo produto de degradação e ela dá um indicativo através da mudança de cor, alguma forma, né? De orientar a gente não seguir mais somente a validade do produto, mas a própria embalagem te dá um indicador ali de que aquele produto está vencido. Eu acho que as possibilidades são inúmeras, né? E essas áreas são muito evidências. A área bélica, né? Como sempre também, né? Ao longo da história, se a gente for estudar, né? O avanço dos materiais sempre teve ligado e hoje em dia não é diferente, né? Com o setor bélico, né? Com a parte de defesa, né? E como um todo. Eu acho que são essas áreas, assim, né? Os materiais acabam, que nem a professora Auristela falou, acabam sendo todos os materiais, né? Que são estudados, né? E agora, com o âmbito também da nanotecnologia e do conhecimento, né? Física quântica, mecânica quântica também, isso que eu estou trazendo aí fronteiras que a gente ainda inesperadas, né? E as mudanças estão muito rápidas, é muito dinâmico. Aproveitando isso, Camila, eu vou falar um pouco também sobre essas áreas promissoras, né? Você comentou aí de forma geral, eu queria que vocês comentassem, cada um de vocês, sobre o que vocês veem de áreas promissoras na área que vocês atuam. Para mim, por exemplo, hoje eu trabalho com a área de biomateriais, com arcabouças, né? Para crescimento ósseo. E aí tem uma utilização muito constante agora e crescente de impressão 3D. Eu já vi, por exemplo, casos de utilização de impressão 3D aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte, por exemplo, casas feitas com impressora 3D. É uma coisa recente que evolui muito rápido e muito promissora, né? Tem muita coisa que tem evoluída. Células vivas com impressão 3D estão falando da minha área agora. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco, dar de vocês aí o que está mais desenvolvido que vocês veem, vocês trabalham para a área que vocês não trabalham agora na pesquisa no laboratório de vocês. Todos três, por favor. Quem quer iniciar aí? A Irã. A Irã não falou muito aí. A Irã é uma despedida. Eu posso começar, né, a falar a respeito com o que eu já trabalhei dentro da universidade, que foi com o professor Raul, que é um professor do centro também, que foi para a gente sintetizar materiais microparticulados para tentar biomimetizar o manto ácido da pele humana para acelerar os processos de cura da pele. É uma ideia simples, mas que também ela tem sua complexidade e funciona. A gente vê que nessa área desses tipos de materiais para ser utilizado como um material de auxílio para a regeneração, a gente tem outros materiais que estão em evidência no momento, como os hidrogéis também a pele de tilápia, que são os, digamos assim, os top tiers nessas partes de biomateriais de regeneração. Mas falando de emulsão, que foi o projeto da gente, foi inserir óxidos ácidos dentro de um veículo emocionado só para acidificar as profícias da pele e tentar acelerar, catalisar esse processo de regeneração. A gente tem outros materiais muito mais relevantes na área que eles mostram esse tipo, esse, como podemos dizer, esse alavanque dos biomateriais, no caso, né? Que eles vão auxiliar nesse processo de cura do corpo humano, oferecendo uma qualidade de vida melhor para os seres humanos e tudo mais. Legal, legal. Aldis, por favor. Então, gente, eu, no meu doutorado, eu trabalhei com selantes para a célula combustível e dei uma continuidade nisso. Depois que eu terminei o doutorado, eu fiz dois pós-docs. Na verdade, o segundo foi interrompido porque foi o tempo que eu fui chamada para cá. Mas, assim, basicamente, esse material selante é um material que você usa na célula combustível, que ele tem essa função hermética para evitar a mistura de gases no momento do funcionamento dessa célula. Ele é usado apenas na célula de óxido sólido. Nós temos cinco tipos de célula desse tipo e ele é utilizado apenas nas células de óxido sólido, né? Eu estou enfrentando, assim, uma certa limitação, né? De trabalhar com esse material aqui no Brasil por conta da estrutura mesmo, né? A infraestrutura dos laboratórios. Então, assim, depende de um forno que vá a uma temperatura até 1.500 graus. Então, a gente não tem aqui, pelo menos na nossa instituição atual agora. E, assim, pós-produção do material, a gente precisa fazer as caracterizações. Até então, tudo bem, a gente tem parcerias, conseguiria enviar para algumas universidades e fazer essa caracterização. Mas o teste final para eu colocar numa célula, montar essa célula, ligar os conectores, colocar os gases para funcionar realmente ali tudo junto e testar, dizer que esse material, ele realmente é um material selante. Aqui, eu, infelizmente, não tenho como. Porque lá na instituição que eu fiz, a gente tinha um departamento de energia acoplado que a gente conseguia fazer esse teste final da célula e depois fazer testes também com horas e horas de funcionamento, de ciclo térmico, porque essa célula, ela funciona a 800 graus. Então, assim, a gente testa com os térmicos para ver quantas horas de funcionamento esse material selante ele suportava. E, assim, a gente realmente conseguiu garantir até 5 mil horas de funcionamento. Após esse teste, nós conseguimos fazer imagens de microscopia eletrônica de varredura para mostrar que não houve nenhuma fissura, não houve nenhuma contaminação desse material. Ele realmente foi um material muito bom para essa aplicação. Então, assim, basicamente, minha linha, essa área de cerâmica avançada, material selante, vidrocerâmica, na verdade, é um vidro que a gente consegue transformar em uma vidrocerâmica que vai apresentar fases cristalinas que a gente tem um certo controle no crescimento dessas fases, de acordo com a taxa de aquecimento, com a temperatura que a gente vai fazer esse tratamento térmico. E aí, a tendência agora está sendo adequada ao que a gente tem. Então, eu estou em processo, sou recém-chegada na UFRB, tenho um ano aqui ainda, agora, agora que eu completei um ano, então, assim, estou na coordenação do curso no momento e está me estudando muito tempo, mas ainda estou tentando já articular alguma linha mais simples, mais tradicional, que atenda a infraestrutura que nós temos aqui. Mas, basicamente, é isso. Legal. Camila? Eu trabalhei, né, tenho experiência na parte de moldagem por injeção de fós, que é um processo que é usado comumente para polímeros, né, só que é adaptado para a fabricação de peças cerâmicas e metálicas. E o que a gente está trabalhando agora aqui, né, já com um grupo de pesquisa, é para a fabricação, usar esse processo, usar esse conhecimento para a fabricação de peças por FDM, por filamento fundido, né, por impressão 3D, usando os ligantes que eu utilizava lá na pós-graduação, né, no mestrado e doutorato, que foi desenvolvido, foi patenteado, né, esse ligante, utilizado no processo de moldagem por injeção de fós, verificar a sua eficácia para a impressão 3D, para a fabricação de produtos por FDM, por essa técnica de impressão 3D. E é uma área que só cresce impressão 3D, né, e todas as suas vertentes, né, que é um conjunto de técnicas, aí tem FDM, tem cinturização seletiva laser, tem várias técnicas, vai depender muito do material que vai ser fabricado, das propriedades requeridas, é uma área que está aí na indústria 4.0, é uma técnica, né, que está sendo bem divulgada, bem amplamente utilizada, né, nos diferentes setores da indústria, justamente porque ela permite que a gente fabrique peças personalizadas, né, customizadas, então, essa versatilidade da técnica de você não ter que depender de um lote mínimo com uma quantidade absurda de peças para que o processo se torne viável, isso traz vantagens bem competitivas à técnica quando você quer produzir em pequenas séries, em pequenas quantidades e é esse o foco do estudo que eu estou, né, desenvolvendo aqui atualmente. Ah, bacana, é, dentro da fala de vocês, eu captei aí rapidinho o que a Orishala falou sobre dificuldade, né, eu acredito que tenhamos uma série de desafios e dificuldades que nos deparamos ao longo do caminho porque a pesquisa, a ciência, a sergenalha, que a gente sempre projeta alguma coisa, a gente mira numa coisa e acerta a outra, né, e essa outra a gente tem que caminhar, tem que ver, tem que ajustar, então, a Orishala já falou um pouquinho, se quiser falar mais, quais são os maiores desafios enfrentados por cada um de vocês e, assim, no geral, né, porque, assim, é mais fácil a gente falar daquilo que a gente vive, né, da nossa pesquisa, da nossa bolha, do nosso momento. Acho que, no geral, é, não sei na região de vocês, mas é que a gente precisa de mais investimento, né, para que facilite a adesão de equipamento que está caríssimo, né, quando a índola é em euro e aí a gente sabe que o bicho está pegando, não está fácil, mas e aí, como é que a gente faz, né, qual é a questão desses desafios, dessas dificuldades e como é que a gente supera isso? E aí, para onde começa? Pode falar, Camila, depois a gente passa para o Airan. Vai começar a chorar aqui, né, falar de dinheiro que ninguém tem. É o grande problema, né, a falta dele, ele é a solução. É, a questão é que o, a gente tem, né, o modo de fomentar as pesquisas é através dos projetos, né, dos editais que estão lançados pelos órgãos de fomento e o que que a gente tem visto aí nos últimos tempos é que esses recursos são cada vez mais escassos e isso afeta todo mundo, desde a universidade mais, mais tradicional, com mais tempo, até as universidades mais recentes, né, mais novas e nós, por exemplo, aqui da UFRB do Campos dos CETENS, né, o curso de Engenharia de Materiais, ele é desde o ano de 2018, então é um curso muito novo. E a gente já pegou esse momento, né, que de escassez dos recursos, então isso acaba limitando muito, né, a possibilidade de aquisição de equipamentos e na área de materiais a gente tem um grande problema que os equipamentos, as técnicas de caracterização, elas, eles são com custo elevado e que nem, né, Carol, tu comentaste, é importado, o valor é em euro, né, em dólar e além disso tem o transporte também, as taxas, né, de transporte, por mais que às vezes a gente tenha, né, a gente ganha ali isenção do imposto, né, de importação, mas tem as taxas do transporte, né, então isso acaba disputando muito o desenvolvimento, às vezes o que que acontece, a gente consegue parcerias, né, e a tendência é essa que a gente tenha cada vez o trabalho seja desenvolvido por grupos de pesquisa cada vez, com colaborações, né, entre várias instituições para que justamente se esteja viável fazer a pesquisa, seja possível fazer, né, as caracterizações que precisa, só que às vezes você barra em trábeis, conseguir utilizar o equipamento, você vai ter uma fila de espera do equipamento, se quebra uma peça, às vezes para consertar essa peça é quase o preço do equipamento, né, então a gente tem, aí não é só comprar o equipamento, é conseguir manter esse equipamento também, né, então acaba que restringe bastante ou se não restringe atrasa, né, o desenvolvimento, e aí quando a gente vê países desenvolvidos como a Alemanha, Estados Unidos, a China, né, que estão lá com a tecnologia de ponta, você vê que esses entraves são bem menores, aí o tempo de desenvolvimento de uma tecnologia é muito mais menor, né, muito mais rápido você conseguir desenvolver uma tecnologia, uma pesquisa, um processo por causa desses entraves, e aí a gente entra atualmente, né, nessa questão do setor público-privado, né, que tem sido estimulado nos últimos tempos, mas isso ainda é algo bem incipiente, né, então falta ainda também esse pensar e essas medidas efetivas que façam funcionar essas parcerias públicos-privadas, só que não é só essas parcerias públicos-privadas que vai resolver o problema de falta de investimento, isso é isso, tecnologia, também tem que ter o aporte do governo, todas as grandes tecnologias, o desperto de semicondutores, enfim, entre várias outras tecnologias que nós tivemos, né, na humanidade, foi gerado, né, recente, né, recentemente, desde o século passado, foi desenvolvido com injeção de recursos provenientes do governo, né, então a gente precisa desses recursos, né, e o Brasil a gente vive num momento assim, o que a gente vai querer ser, ser só um país que exporta commodities, né, e produtos agrícolas, ou a gente vai querer ser um país também que desenvolva tecnologia, a gente está se fazendo essa pergunta, né, o que a gente quer ser para o, né, frente investe o engenheiro de materiais, porque não se investe em tecnologia, né, é algo comum na nossa, né, como política pública, como política de um país, então, esse desconhecimento das pessoas em relação a nossa profissão é um reflexo disso também, né, acho que eu me estendi um pouquinho aí. Não, foi ótimo, Camila, pode falar, Júlio. É, eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso, que eu acho que fica mais, é, visível, falando da engenharia de materiais, essa questão das commodities que você falou, Camila, porque, por exemplo, nas questões também de custos, né, falando sobre a minha formação, para ter uma planta piloto, por exemplo, para a área de redução de minério, para beneficiamento ou, enfim, para processos de obtenção de ligas de aço, é um processo custoso, para ter dentro de um centro de pesquisa, é um custo muito alto, sabe, mas tem lugares que tem, eu já trabalhei numa que era dentro de uma empresa, mas na universidade é difícil ter esse tipo de estrutura, e isso é uma questão também, somado, que eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso também, sobre essa parte que a Camila falou, de que a nossa indústria é voltada para um tipo de tecnologia que acaba direcionando os estudos, né, uma indústria de base acaba direcionando o investimento para a pesquisa nessa indústria de base, e a indústria brasileira que vai trabalhar como vocês trabalham com cerâmicas avançadas, vai ter um nicho muito reduzido, né, para trabalhar de pesquisadores, de laboratórios, como a professora Ulistera falou, que tem que trabalhar com laboratórios talvez até no exterior, porque não tem uma estrutura disponível dentro de onde ela trabalha ou outros lugares, então isso tudo vai influenciar em como a pesquisa se desenvolve na área de materiais, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso também. Então, deixa eu fazer um complemento, né, a nível de tempo, por exemplo, né, a professora Camila descreveu muito bem aí essa, né, a parte burocrática, o que a gente precisa para ter acesso, né, aí eu vou fazer um comentário sobre como a gente tenta fazer as coisas sem ter tudo aquilo que era para ter, né. Primeiramente, essa questão de parcerias, né, que nós precisamos realmente ter um network bom e solicitar dos amigos das outras universidades e quem tem o equipamento de mandar a amostra, toda essa logística, né, e isso foi, fez com que, né, até lá, na Itália, por exemplo, tinha muito recurso, né, era um projeto europeu que eu participei, que lá não era problema essa questão financeira, mas, assim, a logística para as coisas acontecerem rápido, né, lá, o período de você finalizar um doutorado é apenas três anos, então, assim, em três anos, por incrível que pareça, você consegue finalizar tudo e fazer muitas caracterizações, muitos resultados. Você já começa no início tendo, simultaneamente, cursando as disciplinas que você precisa cursar, pelo menos no instituto que eu fiz, tinha disciplinas, né, para cursar. Uma amiga que já fez no Fogium Centro, em Aachen, na Alemanha, lá já não solicitavam disciplinas. Então, assim, você simultaneamente vai cursando disciplinas, vai para o laboratório, vai fazendo sua pesquisa, vai fazendo a revisão bibliográfica, é uma correria imensa. E à medida que você já vai, já consegue, né, desenvolver o seu material e vai para as caracterizações, isso flui, assim, em uma rapidez imensa. Você recebe treinamento para operar os equipamentos, as análises que você precisa fazer, DTA, DRX, enfim, várias, a única análise que você tinha um técnico especializado para operar por você era o MEB, né, que é mais criterioso, então não dá para todo mundo estar metendo a mão. Mas, com aquele cuidado de que, se der um problema naquele equipamento, tem um professor responsável para correr atrás da verba e consertar, né. Como os professores são todos envolvidos com esses projetos, não é que o governo italiano, por exemplo, forneça e é tudo maravilha, não, eles correm, eles praticamente, às vezes, nem almoçam correndo para escrever projetos para, né, ser, para ter direito para participar, né, para ganhar aí essas disputas e ser aprovado uns projetos europeus que são esses que realmente, né, fornecem. Então, assim, a gente, como esse projeto, ele tem uma rede, ele tinha muita parceria em vários países, então, aquilo que já você conseguia obter rápido, né, no instituto, você tudo bem fazia, coisas que não tinha lá, você já mandava para outro país ali vizinho rapidinho, já tinha tudo incluso no, né, no envio, né, as taxas, os, digamos assim, o correio italiano, né, a posta. E aí você acelera muito, né, a cada seis meses a gente tinha, nós tínhamos workshops para apresentar os resultados, então, assim, era impressionante a quantidade de resultado que todo mundo tinha para apresentar, todo mundo fazia parte do projeto por conta dessas parcerias que eram, que existiam, mesmo sendo um projeto, né, com financiamento altíssimo. Então, assim, aqui no Brasil é o que nos salva, né, em muitos casos, porque a gente corre atrás, né, dos colegas para mandar muita coisa, assim, que eu vou tentar, né, já articular aqui na UFRB, vou correr atrás da Paraíba, da UFPB, que tenho contatos, UFRN, né, minha universidade de origem mesmo, lá tem muita coisa, inclusive, o primeiro postdoc que eu fiz quando eu voltei foi na UFRN, mas tinha vários equipamentos para atender a minha caracterização, a caracterização do meu material, do vidro, porém, alguns estavam, né, com defeito, né, quebrado, então aí gera aquele comentário que a professora Flamila falou, só o valor para trazer o técnico, né, o conserto, isso, e a burocracia também, que tem toda uma logística, então isso atrasa muito, tanto que parte desse trabalho foi concluído depois que eu finalizei, né, eu já tinha encerrado o período do postdoc, eu já estava sendo professora substituta na Paraíba, na UFPB, e eu terminei já depois, né, por conta dessa questão de atraso da pesquisa por falta de equipamento funcionando para a gente fazer as nossas caracterizações, então isso atrasa muito o andamento da pesquisa, né, essa falta de equipamento e essa logística toda para a gente conseguir, né, as coisas, então a gente consegue, mas demora um pouco. É, Ayrã, nós, na posição de estudantes, acho que a gente sofre mais na cadeia, né, a gente depende de todo mundo, então por favor, deixa o relato, deixa o desabafo para a gente aqui, não se acanhe. Todo esse problema começa com a gente no, com a educação mesmo, né, o Brasil, ele não tem, não é um país muito voltado a incentivar a educação dos jovens em massa, como a gente vê em outros países mais desenvolvidos, já começa por essa parte, você tem um incentivo muito fraco da educação, desde o nosso ensino fundamental e tudo mais, quando a gente chega na universidade e que você se interessa pela pesquisa, se interessa em estar convivendo um pouco mais no meio acadêmico, você sente esses impactos da falta de equipamento, da falta de reagentes e tudo mais. A gente aqui no CETE fica correndo de um lado para o outro, atrás dos técnicos, atrás de parcerias com outras universidades e tudo mais, a gente tem que improvisar bastante algumas vezes para realizar alguns projetos, alguns projetos de extensão e tudo mais, tem um professor aqui que ele brinca com a gente falando sobre o quesito de pensar fora da caixa, porque às vezes a gente tem que montar uma gambiarra, às vezes, ele fala que não é gambiarra, como eu não quiser, ele fala que é aparato modificado, aparato, eu uso outro termo, praticamente isso. Condição paliativa de engenharia. Pronto, só temos termos bons para isso aí. Então, todos os problemas atingem a gente, nós temos alunos aqui no CETE que desenvolvem pesquisas super avançadas, mesmo dentro da iniciação científica, que precisam de caracterização e às vezes a gente não consegue dar um passo a mais por falta do equipamento. O curso de engenharia de materiais aqui na UFRB é relativamente novo, está começando a se montar agora, um corpo docente correndo atrás dos equipamentos, correndo atrás da infraestrutura e os alunos, eles não deixam de sofrer por conta disso, né? Alguns alunos aqui na UFRB já foram formados no curso de engenharia de materiais e poucos deles formando, eu acho que tiveram a oportunidade de ver uma caracterização mais de perto como um ensaio de tração, o uso do EFTR e tudo mais, muito poucos. O que poderia contribuir muito para a formação do engenheiro de materiais? Aí você já deu o gancho, Ayrã, o que a gente vai falar agora, porque nós queremos saber também sobre, beleza, você comentou aí sobre a formação do profissional e os déficits que ele tem durante a formação. Levando isso em consideração, o que que você, as professoras e a Ayrã, veem como o resultado disso no mercado de trabalho. Como que as pessoas, os profissionais da área de engenharia de materiais se direcionam ao mercado, em consideração a formação dele, tudo que ele passou, o que que ele aprendeu, qual a área que ele achou mais interessante, qual é a área que eu vejo mais direcionamento de profissionais da área de engenharia de materiais e qual a área que esse profissional acaba sendo, estando em baixa quantidade. Camila comentou uma parada aí sobre a questão de terem profissionais, até esqueci o que que era, mas enfim, depois eu volto, vocês podem comentar e depois eu lembro. Antes do dado de vocês comentarem, eu vou falar aqui um ponto, uma coisa importante que o Fábio falou. O Fábio falou que o mais importante de tudo é nós conseguirmos resolver o problema. Por favor, gente, não desanime, aqui é para dar um ânimo, up, porque hoje a gente já vem de uma pegada de desabafo e tristeza, mas a gente está aqui para alegrar vocês, prazer, continue, cheguei no final, venham para o mestrado, venham para o doutorado, a nossa mensagem é massa. Se a gente não fizer a diferença e a gente pensar no meio de resolver, a gente nunca vai ter nada de qualidade dentro do nosso país. Então, a gente sempre comenta no podcast, vocês vão ver que eu falo muito, às vezes até interrompo o Júnior, normal, peço desculpa, incluindo os nossos convidados de hoje, é que no Brasil a pesquisa científica ela é na raça, né? ela é no suor, na lenha e ela tem que acontecer, ela não tem a opção de não acontecer, ela tem que acontecer. Então, eu, obrigada pelo comentário, inclusive, o Fábio, tá? E eu queria pontuar, né? Eu ia pontuar, antes de não falar, né? A questão de gente, por favor, não desistam da gente, a gente tem um futuro bom, tá todo mundo na doutorada aí, todo mundo na graduação, já tem professoras, mas a engenharia de materiais é muito maravilhosa, tá? Não, não desistam. Posso complementar? Por favor. Eu acho que assim, a gente, nós temos universidades aqui no país que estão entre as melhores do mundo, né? A gente tem pesquisadores, pô, a gente tem excelentes que estão ranqueados como os melhores do mundo, nós temos, apesar do pouco investimento, governo fundamental, nós temos a área de ciência e tecnologia que avança, a gente tem centros de pesquisa maravilhosos e isso é graças ao empenho tanto dos docentes quanto dos discentes, dos alunos, desde a iniciação científica, mestrado, doutorado, então é essa cadeia de pessoas, dessa rede de pessoas que faz a gente ter ciência e tecnologia aqui no país. Não é que nós não geramos ciência e tecnologia, não, mas claro, devido à escassez dos recursos públicos, a gente leva um tempo, né, um pouco maior do que países mais desenvolvidos, mas a gente sim tem áreas de desenvolvimento de ciência e tecnologia, né, isso não é, né, porque senão dá a impressão que não existe, e existe, né, até que a gente está aqui falando sobre isso, né, então é bem importante e até, não sei se eu já vinco com essa questão próxima, assim, essa questão próxima do mercado, né, a gente esqueceu, antes de falar de um ponto que era, que eu esqueci, de abordar um ponto que é essa questão da desindustrialização, né, que o país vem sofrendo, e que a tendência é que mude, porque a pandemia mostrou o quê? Que a gente precisa ter desenvolvimento de ciência e tecnologia, a pandemia mostrou isso para o mundo inteiro, para todo mundo, né, e a tendência, esperamos, né, que o nosso cenário mude, que as coisas mudem, né, na questão do investimento público, a ciência vai continuar sendo feita, se a gente tiver aí um aporte maior, então ela tem uma velocidade de propagação muito maior e a gente consegue aí avanços significativos, né, acho que isso que é importante. E aí foi falado das áreas, né, da engenharia de materiais e mercado de trabalho. no Brasil, assim, pelo menos que eu vejo, são três principais áreas, que é a parte de gestão de negócios, né, de processo, na parte de controle de qualidade, que é bem forte, né, de verificar processos, né, conformidade de processo de produção, então, isso, o engenheiro de materiais atua muito fortemente nessas áreas, e na parte da pesquisa, né, então, e temos empresas nacionais que fazem pesquisa de desenvolvimento, nós temos profissionais que trabalham nesse setor também, nas universidades, né, que aí entra o nosso, aqui nós, né, docentes, discentes, né, desde a graduação, pós-graduação, que trabalhamos nessa área da pesquisa. Eu vejo esses três campos principais, né, área de gestão de negócios, área de controle de qualidade e na parte da pesquisa. E ainda complementando, né, para o pessoal não ficar triste e desestimulado, né, grandes universidades temos aqui no Nordeste, né, precisamos destacar isso, então, assim, é uma região que a gente tem um ranking muito bom aí de universidades, né, de renome, publicações boas, enfim, ainda com tanta dificuldade, e a gente consegue tudo isso. Então, imaginem o nosso potencial, né, se fosse com uma estrutura, né, extremamente adequada. Então, assim, não é para ninguém ficar desestimulado, é para correr atrás, é para ter, né, o famoso jogo de cintura aí, ir atrás das parcerias, fazer os networking, né. Eu lembro que eu assisti uma palestra do professor Flório, da Universidade do ABC, e ele me disse que tinha um equipamento, lá, que poderia, né, fazer um certo teste para a gente ver a otimização desse meu selante e tal, e aí acabou que a gente não fez essa, né, esse teste lá. Mas, assim, essas conversas, essas oportunidades que você, né, vai criando e conhecendo um contato ou outro, gera esse, né, essa oportunidade de você ir resolvendo os problemas, o que a gente não consegue, né, no nosso local. Você não pode ficar acomodado, tem que ir atrás das oportunidades, dos contatos para poder seguir com a pesquisa. E sempre segue, dá certo e publica e vai aí, né. muito bom. É, também aqui, ó, eu estou, exemplo aqui, ó, eu trabalho com engenharia de materiais há uns anos, eu gosto com engenharia de materiais, né, vou deixar isso bem claro, estou no doutorado fazendo engenharia de materiais, já poderia ter desistido, só não gostasse, mas eu gosto muito. então, só para a gente passar, para a gente, para a reta final da nossa entrevista. Calma, 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 Júnior, calma, calma, Júnior, tem uma pergunta para a gente aqui. É a pergunta que eu vou nela. Ah, eu pensei que a gente ia para outra pergunta, também, a reta final, com a pergunta, a última pergunta. Ah, eu queria saber de vocês, a área de engenharia de materiais é uma área muito ampla, como a gente comentou aqui, tem várias áreas para poder trabalhar, direcionamentos, as professoras comentaram sobre as áreas dela, o Ayrã também, nós comentamos sobre as nossas, mas eu queria saber de vocês aí, para os alunos que estão aqui agora assistindo com a gente, como que a gente pode direcionar, sugerir, né, direcionar, sugerir para esses alunos alguma opção de escolha para que ele possa ter uma área de atuação dentro da engenharia de materiais, para que ele possa ter critérios para selecionar qual a área que vai ser mais interessante para ele atuar depois da formação ou para escolher a área que ele quer trabalhar durante o curso, o que vocês sugerem? Eu sugiro, né, por exemplo, que estudem todos os materiais, não foquem somente em um tipo de material, não somente polímeros ou cerâmicos ou metais, né, sejam curiosos, sejam curiosos, que a curiosidade é o que fomenta, né, a gente não busca do conhecer, saber, então procurem conhecer os materiais da sua abrangência, né, sejam curiosos, por quê? Porque muitas vagas, às vezes, se você se especifica muito em um determinado tipo de material, você pode acabar perdendo oportunidades de vagas, que, por exemplo, me especializei na área de materiais cerâmicos somente, mas surgiu uma vaga na área da metalurgia, então acaba restringindo um pouco mais, né, na hora de você se candidatar a uma vaga. então entenda os materiais, né, a gente, nós como engenheiros de materiais, nós temos que entender sobre metais, polímeros, cerâmicos, e aí as suas derivações, né, compostos, semicondutores, e assim por diante, né, mas procurem conhecer todas as classes de materiais, todas as categorias, né, outra dica que eu sempre dou para o pessoal de introdução às tecnologias, né, quem foi meu aluno já vai saber que é um discurso sempre padrão. Aprendam a soft skills, né, a habilidade de controle emocional, de inteligência emocional, de interagir, trabalhar em grupo, em equipes, isso vai estar cada vez mais sendo uma ferramenta de seleção, né, de profissionais do mercado de trabalho, então não se restringam a aprender somente sobre engenharia de materiais, até porque a profissão está mudando assim com todas as profissões e a tendência é que a gente tenha que ter cada vez conhecimentos em diversas áreas, né, não somente na nossa área de formação e aí isso se torna, você se torna um profissional mais flexível, né, a questão de línguas também é fundamental e a questão da programação que está vindo aí com tudo, né, ciência de dados, a parte de informática, né, na área de materiais, então essa parte está vindo com tudo no exterior, tem trabalhos magníficos, né, tanto na parte selecionar materiais, na parte de desenvolver novos materiais também, a parte de ciência de dados está vindo fortíssima, né, então, fiquem antenados no que essa indústria 4.0 necessita, né, porque ela bebe muito da fonte da engenharia de materiais, da nanotecnologia, da impressão TT, né, então, a gente tem que estar sempre antenado e a indústria 4.0, ela também tem essa questão, né, do big data, de você usar inteligência artificial, técnicas de machine learning para gerar informação a partir dos dados, né, então, eu acho que seriam essas as minhas sugestões. O pessoal que tem meu aluno já sabe de fora salteado, desculpa aí quem está chutando novamente. Muito bom, Camila. Professora Aura Estela? Então, né, basicamente isso, concordo demais com a professora Camila, né, algumas universidades, elas têm, inclusive, já um direcionamento a partir de determinado período, né, para o aluno se especializar em uma área, não é o nosso caso aqui, né, aqui a gente vê um pouco de cada coisa, quando eu me formei também na UFRN, eu vi um pouco de todas as áreas, né, claro que a gente tem afinidade com algum material, com alguma área e tende a pegar umas optativas, mas há mais, né, daquela área, então, assim, é super importante, né, ter um amplo conhecimento de todas as áreas e, claro, depois que você estiver formado e você tem, né, esse direcionamento mais para o mercado de trabalho, ou ainda que seja para a área acadêmica, né, é bem importante ter a visão geral de tudo, de todos os materiais, de todas as áreas e também, né, pensar de forma focada também no retorno, né, no resultado. Se você, aqui a gente está na Enfeira de Santana, que é uma região que tem, eu acho, assim, aqui incrível para o engenheiro de materiais, porque nós temos muitas indústrias, né, tem um excelente mercado de trabalho, ou seja, lá em Natal, quem quer trabalhar na indústria, praticamente tem que sair do Rio Grande do Norte, né, temos pouquíssimas indústrias lá. Aqui é uma variedade imensa, seja da área de metais, de polímero, então, assim, os alunos, os nossos alunos aqui de engenharia de materiais, eles têm, tem tudo, né, tem tudo próximo, porque lá a gente diz, pessoal, vocês têm que abrir a mente para saber que vai se formar a engenharia aqui, mas vão ter que sair daqui, vão morar em Natal, né, e já aqui, não, aqui eles moram aqui mesmo, na região aqui, são muitas indústrias, né, hoje mesmo tivemos a oportunidade de visitar a Belgo, né, empresa aqui de, a indústria de aço, né, de metais, e, assim, já estão brilhando os olhos, né, já imaginando quando vai conseguir um estágio lá, e o pessoal já explicou tudo como é que é, o que é que espera do aluno, eles já vão preparar o perfil deles para, né, para quando estiver no momento certo de participar das seleções de estágio, então, assim, é importante também ver o cenário, né, o que é que está mais próximo, o que é que você, onde eu posso trabalhar, né, o rapaz lá do RH até falou, eu passava aqui na frente da Belgo todas as vezes e dizia, eu vou trabalhar nessa empresa, vou trabalhar nessa empresa, e hoje ele está lá, trabalhando, é gerente de RH, então, assim, é importante já durante o percurso, já ir direcionando esse, né, essa visão, e quais as oportunidades que estão na região que você pode, né, trabalhar, então, já vai tendo esse, um certo direcionamento, mas, claro, que de forma ampla, é isso. Ayrã? É, eu ainda sou aluno, né, estou me formando aos poucos, mas o que eu já pude perceber aqui dentro é que não, você não precisa ser quadrado, está só naquele esquema de ir assistir aula e depois voltar para casa, a universidade, ela é uma fonte de conhecimento inesgotável para a gente, de gente estar aqui aprendendo de tudo, estar tendo contato com os professores o tempo todo, o que eu gostaria de dizer é que o pessoal seja curioso, né, pesquise, dê uma lida, a gente tem um banco de dados gigantescos hoje em dia na internet, tudo se aprende um pouco hoje, algumas, boa parte também de forma gratuita, você pode aprender uma língua nova, na questão da gente buscar para sair dessas pequenas zonas de conforto que a gente tem aqui. Muito importante essa questão do idioma mesmo, né, porque hoje os estágios, eles já solicitam, no mínimo, aí o inglês intermediário, então eu, quando ministro também a disciplina de introdução às tecnologias, que é aí o primeiro semestre deles aqui conosco, já gosto de abordar isso aí e destacar que é muito, está muito confortável, né, de fazer idiomas gratuitamente, temos aí N aplicativos, N canais que estão aí gratuitamente dando dicas e ensinando aí idiomas, né, eu digo até, foquem primeiro no inglês porque é o básico mesmo, depois vocês vão se aventurando aí nos outros, né, nos plus, mas, isso é bem fundamental mesmo, né, para qualquer seleção, de estágio já, imagina vocês com o diploma na mão sem ter o idioma, né, fica meio que a formação incompleta e essas indústrias, muitas por aqui, por exemplo, em Feira de Santana são multinacionais, tem aí suas matrizes, suas outras filiais em outros países, né, são multinacionais, então, sempre abrindo oportunidades aí, Lex, para vocês. Ah, obrigada pelas colocações e antes de Júnior falar, eu quero dar um recadinho, Luiz Carvalho, a gente vai responder a tua pergunta lá no Instagram, então, corre que a gente vai fazer, sim, todo mundo que tiver dúvidas, podem colocar aqui e a gente vai estar respondendo a todo mundo aqui, não vai ficar ninguém sem resposta, porque aqui é para responder mesmo, tá? E eu quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui, que acompanharam a nossa proposta, essa ousadia que tivemos coragem hoje de realizar, gravar nosso podcast texto direto da semana, né, de Engenharia dos Materiais, não vou errar, não vou errar, tá, Júnior? Vou dizer o nome certo aqui da universidade, calma, só um pouco, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, tá? Foi um prazer imenso para a gente, agradeço muito demais em nome de toda a equipe e a Luzio Caneiro, que hoje só estamos eu e o Júnior, mas somos uma equipe bem maior, entra nas nossas redes sociais, tá? E gostaria de agradecer também a vocês, professoras, a Irã, sucesso na tua jornada, na tua caminhada, espero que possamos nos encontrar mais vezes ao longo dessa estrada, desse caminho, convido para quem está nos assistindo aqui no YouTube e que está nos ouvindo nos nossos agregadores, temos um grupo no Telegram, façam parte, vamos movimentar lá, vamos dar uma focinha, ajuda a pauta, perguntas, sugestões, estamos abertos a isso. E eu agradeço e fico por aqui. Júnior, é contigo. Microfone. Fechado. Gostaria de agradecer então ao convite de vocês aqui, eu estou aqui, arrepiado aqui, fazendo uma apresentação ao vivo, nunca tinha feito, fazendo agora. Então, para finalizar, eu gostaria de pedir para vocês que assistam os nossos episódios nas plataformas digitais, como a Carol falou aí, no YouTube, no Spotify, Deezer, Apple, Amazon, conferir no Instagram que nós vamos responder a pergunta que foi feita no TikTok também. E é isso, agora eu passo para os convidados, vou pedir para vocês se despedirem, dar seus últimos recados e deixar o contato se quiser também, agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora e no final a professora Aurestela vai fazer o encerramento da semana de Engenharia de Materiais. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes como comissão organizadora da CEMAT, agradecer a todos os outros palestrantes que passaram pela CEMAT também, que podem estar nos assistindo, agradecer ao Júnior e à Caroline por essa presença deles aqui hoje e muito obrigado a todos os presentes por acompanhar a CEMAT desde o início mesmo, o evento que a gente realiza anualmente, essa é a quarta edição da semana de Engenharia de Materiais, muito feliz mesmo com todo mundo e agora eu vou passar a palavra para o coordenador da bolsa, professora. O professor Camila. O professor Camila fala também? Ótimo. Fala por último. Muito obrigada, muito obrigada, Júnior e Carol, foi assim, muito divertido participar hoje, né? Obrigada, Irã, obrigada, Auricela, muito legal a gente poder bater esse papo aí, né? Muito bacana e gostaria de agradecer também o pessoal que assistiu aí e desejar uma boa noite a todos. Então, primeiro, né, agradecer mais uma vez aqui, foi, passou voando, né? O tempo, essa uma horinha aqui, gente, não deu para nada. foi bem rapidinho, muito obrigada, né, por vocês estarem aqui conosco, agradecer a quem está assistindo, né, no YouTube, conosco, o nome, inclusive, esqueci de comentar antes, né, achei fantástico o nome do canal de vocês, né, do podcast de vocês, bem, bem sugestivo, dá para ter um senhor papo, inclusive, só neste nome, né, um nome nordestino, o candinheiro, que dá aquela iluminada, onde não tem luz, enfim, eu andei pensando um pouco sobre esse nome, achei bem, bem bacana, não comentamos antes, mas ia faltar até tempo se a gente fosse focar nisso. Talvez vocês tenham até um podcast sobre esse, esse nome, não sei, de repente, se não tiver, vale a pena até dar uma, né, aprofundada, porque é bem reflexivo. E, sim, não vou me estender muito, né, vou aqui anotei algumas coisinhas só para não esquecer, que essa parte de agradecimento é bem delicada, se a gente esquece de alguém, então primeiro agradecer a todos da organização da SEMAT, toda a comissão organizadora, os nossos alunos que foram fantásticos, né, em todas as participações, o Ayrã aqui, esteve aí à frente de todas as organizações, o Gabriel, o João Pedro, a Natália, que esteve na condução ontem também de uma, das palestras noturnas, ao vivo, no YouTube, vocês estão no podcast ao vivo pela primeira vez, mas aqui os alunos já vão nascer ao vivo aí, viu, nas palestras conduzindo no YouTube, agradecer a Lélia, né, da comunicação aqui da UFRB, fantástico, com a gente sempre, nas transmissões, que anda tudo muito bem aqui no stream, e o coordenador da SEMAT, né, a quarta SEMAT, como o Ayrã bem colocou, o professor Fábio Loura, foi o coordenador esse ano do evento, então assim, os docentes que também participaram, a professora Camila, a professora Juliana, né, eu também, a professora Adilis, então assim, agradecer a todos, né, pela participação, e colaboração nesse evento, que foi assim, um sucesso, os nossos palestrantes, que vieram da UBED, da BELG, se estiverem assistindo também, né, ficamos muito gratos pela participação de todos eles, e assim, não fiz parte da organização, mas já li um recadinho que subiu aí, minha sobrinha pedindo um alô, alguma coisa do tipo, então vai aí, um beijo para os meus sobrinhos, Sofia e Henrique, fora da pauta, mas estou mandando, tá, para não ficar em falta, e é isso, gente, obrigada a todos, né, então encerro aqui, declaro encerrada a nossa quarta semate de 2022, né, que aconteceu aqui em 2022, é isso, boa noite a todos, tchau, tchau! Tchau! Voa carcará, voa gaviã, afia tuas garras, mergulha direto pro chão, agarra tua presa, pra sobreviver no sertão, se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida, a vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida, a vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida, a vida ou a morte,